Olá meus amigos inscritos no canal, chegando aqui para mais uma feira livre da Cidade Barra. Vamos ver como é que está o movimento da feira hoje. Essas lojinhas aqui eu sou em conta de tudo. Comendor de chapéu. Carto de couro. Olha a farinha. Vamos ver como é que está a feira. Só um lugar para passar aqui. Opa. O movimento está devagar. Vamos ver se nós encontramos animais hoje. Sempre tem animais, galinha, bode. Feira livre de Barra do Ceará. Mais uma feira livre. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira esse movimento aqui. Aqui é a parte da verdura. A verdura está bonita. Aqui o caldo de cano. Está bom aqui, bode. Está bom. Montando agora. Vou dar uma olhada aqui. Tem uma novidade aqui na praça. Olha o que é. Praça do Centro e Barra do Ceará. Olha o que é esse movimento aqui. Vai ter algum evento na prefeitura aqui. É só não sei o que é. Aqui é a Câmara Municipal. O que é o monumento municipal da cidade. Descer por aqui. Vou sair por esse lado aqui. É isso aí. Valeu. Você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal aí. Ajuda esse canal a crescer. Sempre estou trazendo conteúdo aqui. Cariri Cearense.